E a sessão 2 de dissídios individuais julgou o caso de um médico que reivindicou a justiça gratuita. Confira! O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco já havia mantido sentença de primeira instância e negado o pedido do médico que pretendia ser beneficiado pela justiça gratuita. Na ação, o profissional alegou não ter condições financeiras para arcar com o depósito no valor de R$ 372 mil, referente à ação recisória. Ao julgar o recurso do médico na SDI-2, o relator do caso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, também votou contra a concessão do benefício. Ao ler o voto, o ministro citou a informação presente nos autos enviados pelo TRT da 6ª Região de que em 2008 o médico fez um depósito de R$ 1.340.000 para arrematar um terreno na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Fundamentalmente, nós nos posicionamos pelo desprovimento do recurso em face da circunstância de que se cuida de um médico que no ano de 2008 depositou R$ 1.340.000,00, que foi o lance por ele oferecido para a arrematação do bem levado à praça, um terreno na Praia de Carneiros, salvo engano, no estado de Pernambuco. E a douta juíza desembargadora relatora da ação decisória indeferiu a pretensão de gratuidade da justiça. Ele interpôs agravo contra essa decisão, a corte regional manteve a decisão. E nós sustentamos que nesta singular situação em que alguém provido de recursos expressivos comparece a juiz na condição de arrematante e efetua um lance expressivo, deveria, quando menos, ter a cautela de demonstrar documentalmente e que não detinha, de fato, condições para efetivar o depósito prévio da presente ação decisória. O ministro Breno Medeiros também voltou com o relator. O TST não pode fechar os olhos para uma situação existente e real. Em 2008, R$ 1.340.000,00, ele é arrematante de um imóvel nesse valor. Eu acredito que se nós não entendêssemos que num caso desse, posso falar assim, até fora da curva, nós deixássemos de aplicar a lei e receber o depósito prévio, nós estaríamos abrindo uma situação, uma exceção aqui para que ninguém deposite mais. Mas a ministra Delaide Miranda Arantes abriu divergência e aceitou o pedido do médico. Para a ministra, a compra de bem imóvel, ainda que de valor elevado, não é suficiente para afastar a previsão contida no artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei 1060 vigente à época da ação. Considero que esse fato não tem o condão de elidir a declaração de hipossuficiência, porque não demonstra por si só que o autor possui liquidez financeira. Pode-se entender que o montante depositado constitui a reunião de todos os seus haveres e o pagamento das custas processuais possa realmente comprometer o próprio sustento e o de sua família como declarado e não elidido pela competente comprovação contrária. O ministro Alexandre Agra Belmonte votou com a divergência. Segundo ele, o fato de o médico solicitar a justiça gratuita não quer dizer que ele seja pobre. A questão é que eventual riqueza que possa ter esse médico, ela não está nos altos. A outra parte poderia impugnar tudo aquilo que está se dizendo que a pessoa que se afirma é miserável juridicamente, ela não está dizendo que é pobre, ela está dizendo que juridicamente ela não tem condições de arcar com esse depósito 372 mil, não caberia a outra parte então requerer as provas necessárias. Apesar da divergência, a maioria dos ministros da SDI 2 votou contra a concessão do benefício da justiça gratuita ao médico. Assim, com o trânsito em julgado, ele deverá fazer o pagamento das custas processuais. Apenas de